Vamos lá então, pessoal. Segundo código aqui, segundo dia, é essa ilha aqui agora que tá em destaque, que é a Halter House of Death Room. Então, é do Echo. Na verdade, os códigos são iguais pra todo mundo, então todo mundo que colocar o código, quando tiver o código completo, vai tá conseguindo aí, tá, pessoal? Então, o que eu falo pra vocês é que se vocês não quiserem tá jogando esse modo, não tem problema, só vejam o código aí que eu tô mostrando pra vocês. E usem, tá? Porque, tá vendo, é meio chato de tá chegando até onde você precisa tá chegando, então é isso daqui que eu vou tá falando pra vocês, tá? Então, todo mundo vai tá recebendo, só pôr o código lá, então fique tranquilo aí que vocês vão tá conseguindo, tá? Então, só conseguir passar essa parte aqui meio chata, ó. Você tem que pular no vazio, errei o vazio. Vamo lá de novo. Ó, pular aqui, pular aqui, e aí, beleza. Aqui, ó, tem que ir rapidão pulando. Beleza. Isso, idiota. Trombei ali no fantasminha. Beleza, aqui é a granada de impulsão. Impulsão. Oh, perdi já. Beleza, caí aqui. E aqui, ó, B-L-V-H-V. Então, esse daqui é o código, é igual pra todo mundo. Então, galera, se vocês não quiserem tá passando por isso, vindo ali e tudo mais, vocês simplesmente veem os meus vídeos ou vou tá postando no Twitter, no Instagram e tudo mais. E aí vocês veem o vídeo e vão lá no Fortnite e retiram, tá? Amanhã eu vou tá preparando um vídeo pra vocês de como conseguir retirar isso daí. Mas só vai tá disponível pra retirado no dia 24, quando sai o último código, tá? Por enquanto temos dois, são quatro, beleza? Beleza. Beleza.